Sabe essa gordura que não sai por nada? Eu vou te ensinar uma forma de você deixar a sua barriguinha chapada e eliminar essa gordura localizada. De uma forma rápida, simples, utilizando apenas poucos produtos. Você que acompanha este canal, com certeza você já viu o vídeo de água com limão, pois ele possui mais de 5 milhões de visualizações. Isso é bom? Isso é maravilhoso para a sua saúde, essas informações. Pois o limão, além de ajudar a fazer um detox no seu organismo, a eliminar, sabe, as toxinas, impurezas do seu organismo, aumentando a sua imunidade, ele também contém uma fibra chamada pectina, que ajuda no emagrecimento e também nessa gordura localizada. E para isso, vamos potencializar com o quê? Com chá. Exatamente. Existem alguns chás que eles são termogênicos, como chá verde, chá preto, o chá também de gengibre, de canela, hibisco, entre outros. São maravilhosos para você perder essa gordurinha localizada. Como que você vai preparar? Bom, logo de manhã, você vai esquentar sua aguinha bem quente, quente. Você vai pegar o chá de sua preferência, que seja termogênico. É óbvio que você não pode ter problema de hipertensão arterial, tá? Aí você pode tomar qualquer outro chazinho que não vai afetar a sua saúde. Vai ter o mesmo efeito? Não muito, pois assim, quando ele é termogênico, queima um pouquinho a mais. Mas vai ajudar sim, tá? É importante não agravar a sua saúde. Você vai pegar o chá que seja natural, ou então isso daqui já é pronto em saquinho, que é natural também. Ou você pode pegar de feira, tá? Você vai colocar aqui dentro e espremer um limão. Corta o limãozinho, espreme. Ele tem que estar bem quentinho, ó. Bem quentinho. De manhã, em jejum, você toma o seu chazinho. Esse chá bem quentinho, bem quentinho, ele vai ajudar a reduzir a gordura abdominal. Além de fazer uma faxina e aumentar a sua imunidade. Isso é muito bom. Mas nesse caso, você quer perder a gordura abdominal, certo? Então também temos outras dicas maravilhosas. Como o vídeo que eu fiz das 10 dicas para emagrecer e emagrecer com saúde. É lógico que emagrecimento é geral, tá? Mas é necessário você perder um pouquinho também. Ah, e lá nesse vídeo de 10 dicas, uma tá aqui que eu preciso falar, que é o quê? A reeducação alimentar. Você precisa saber o que você vai comer. Alimentos gordurosos, fritura, excesso de doces. Dormir melhor, beber bastante água e prática de exercício físico. Fará toda a diferença se você for sedentária. Agora é lógico, Patrícia. Eu faço tudo isso e vou para a academia e não perco essa gordura. É só isso? Não. Agora vem o segredo maravilhoso. Mas antes de eu passar esse segredo maravilhoso, like, gente, ó. Tá? Joinha. O que é like? É joia. Tem aqui, ó, o dedinho. Simplesmente você aperta e ativa. E ativa também o sininho. Siga lá no Instagram, gente. Compartilhe e deixa aqui. O que você faz para manter o seu abdômen retinho, bonitinho? É lógico, tem pessoas que gostam dele mais cheinho, mesmo cheinho, mais trincadinho. O importante é sua saúde e você ser feliz. Tá bom? Então vou ajudar a reduzir agora um pouquinho. Eu já fiz um vídeo de gordura localizada. Lá eu ensinei como fazer um chazinho termogênico e até mesmo uma loção para passar na região que esteja te incomodando. Nesse caso desse vídeo é o abdominal. E ter essa redução. Que você vai precisar, ó, de uma bolsa térmica. Se você assistir lá o vídeo, de um termômetro. Siga passo a passo. Vai potencializar esse daqui. Se você está com pressa, querer perder rapidinho a barriguinha, fará a diferença. Preste atenção, tá bom? No pulo de vídeo, saiba certinho para não pular nenhuma sequência e você ter um excelente resultado. Mas para este vídeo, você simplesmente vai precisar desta bolsinha gelada, tá? Bem gelada. Basicamente congelada. Esse gel aqui, ele está bem, ó, está bem de frio mesmo. Então coloque no congelador, deixa lá umas 3, 4 horinhas. Na hora que você perceber que está bem geladinho, você vai precisar dele. Como que você vai fazer isso? Na região abdominal, tá? Você vai pegar ele, lógico, em contato com a pele, né? Então você tem que estar bem quentinho com calça. Você tem que estar bem cobertinho. E com esse gelinho aqui, você vai passar na sua região abdominal. Você vai fazer isso mais ou menos de 10 a 15 minutinhos. Por que, Patrícia? O que isso está fazendo em meu corpo? Quando você coloca algo muito frio local e o restante do corpo está bem aquecidinho, o seu corpo entende o quê? Bom, embaixo está normal, em cima está normal. Em alguma região do corpo, está precisando aquecer. O que o corpo vai fazer? Ele vai aquecer aquela região local. Porque está havendo vaso constrição, tá? Então o corpo, ele vai começar a aquecer essa região. E o que o corpo está fazendo? Está queimando gordura localizada. Exatamente isso. Até mesmo porque as células adiposas, que são as gorduras, elas são muito sensíveis ao frio. Então assim, ela tem receptor muito rápido ao frio. A reação dela é muito rápida. E se você colocar isso daqui congeladinho por 15 minutos, massageando, você vai perceber que vai ficar até mesmo hiperêmico. Ou seja, meio vermelho. Isso é muito bom. Você vai fazer isso por 15 minutinhos, mas todo coberto, tá? Senão você fica resfriado e não vai adiantar. Aí você vai estar queimando geral e não local. Por isso que precisa estar todo cobertinho. Isso é o primeiro passo. Terminou de fazer isso, o que eu vou fazer? É necessário você também fazer a contração abdominal. Isso, ó. Enrijece aí o seu músculo. Ó, está enrijecido. Duro. Você vai ter que ficar assim por 10 minutinhos todos os dias. De segunda a domingo, na primeira semana, 10 minutinhos. Conta no seu relógio, ó. 10 minutos. Não pode deixar ele mole. Ó, enrijecido. Respira pelo nariz. Normal. Mas ele tem que ficar durinho. Passando a segunda semana, a mesma coisa. Você tem que enrijecer o seu músculo por 20 minutinhos. Segunda semana. De segunda a domingo, todos os dias. Na terceira semana, 30 minutinhos. Na quarta semana, 40 minutinhos. Patrícia, o que eu estou fazendo com isso? A mesma coisa. Além de você estar melhorando o seu tônus muscular, deixando ele mais forte e enrijecido, quando você contrai aqui a região abdominal, ela também gasta o dobro de caloria. Isso é bom? Isso é maravilhoso, porque rapidinho, você fazendo todo este tratamento, você terá, sim, um excelente resultado. E caso você queira potencializar o fortalecimento muscular, porque, afinal de contas, o músculo, ele levanta o quê? A gordura. A gordura levanta a pele. E ter aquele aspecto bonito em casa mesmo. Para potencializar, você pode fazer o quê? Exercícios abdominais. Isso vai potencializar o resultado. Não que seja necessário, tá? Mas se você fizer, eu não sei qual é a sua emergência. Às vezes você quer assim, ficar com a barriguinha chapada em um mesinho. Certo? E o que faz mais para potencializar? Potencializar. Bom, será também fundamental você utilizar uma cinta compressora. Por quê? Você vai reduzindo a camada de posa, tá? Como vai ser algo um pouco mais rápido, pode ser que sua pele, ela vai ficar, você que é mulher, ó, simplesmente reduziu. Quando você coloca uma cinta compressora modeladora, você vai modelar. Vai ficar com uma cinturinha e uma barriguinha linda. Você que é homem, você só coloca uma cinta compressora normal. Sem ser modeladora. Fazer pressão. Porque homem não precisa modelar, né? Ele só precisa reduzir. E outra, uma dica maravilhosa também, é se você tiver um creminho termogênico, lá eu fiz, tá? Um para você fazer em casa. Então, se você quiser um profissional, dê uma olhadinha que lá também tem. Você vai passar nessa região e fazer uma massagem abdominal. Para fazer o que? A lipólise, ou seja, o rompimento dos adipócitos. Isso vai ser muito bom. Mas lembre-se, é necessário fazer um exercício físico, uma reeducação alimentar. Porque se você faz isso e não faz nada, o corpo, ele resgata isso de novo, tá bom? Então, essa dica é maravilhosa. Agora, Patrícia, eu trabalho o dia inteiro, faço um monte de coisa, fico cansada, não quero fazer isso, achei muito trabalhoso. Simples, procure uma excelente profissional, uma clínica de estética conceituada, que tem excelentes profissionais, nome que tem vários equipamentos que farão este tratamento maravilhoso. Como o quê? Criolipólise, existe também a criofrequência, que é a evolução da radiofrequência, tá? A radiofrequência, já está lá, já tem outro acima, bem melhor. Existem várias técnicas, como o quê? A Lipo Sem Corte, que é o ultrassom focalizado, que é muito bom. Tem o Torque, que ele é o martelinho de ouro, considerado martelinho de ouro, de tão bom que ele é, da Ibramed. Tem também o X-Turbo. Gente, esse equipamento é fantástico. Realmente, ele tem um bom trabalho na região de gordura também. Existem vários e vários outros, gente, maravilhosos. Então, procure uma clínica boa de estética, que você vai sair de lá, realmente satisfeita com o resultado. Vale muito a pena, tá bom? Gente, esse vídeo realmente foi bom? Foi maravilhoso! Se você quer ficar realmente, com a barriguinha retinha, faça tudo isso certinho que eu falei, que eu te garanto que você vai gostar. Pode ter certeza, mas deixa o seu like, não esquece, pois fará diferença aqui para a evolução do canal. E, ó, não se esqueça, o mais importante, de também, tá, trocar as informações no seu WhatsApp, no seu Facebook. Manda sempre e sempre faça as indicações. Ative o sininho, que é muito importante. E lembre-se, pensou em estética, pensou Patrícia Dias, gente. Ó, um beijão e tchau, tchau!